Ah, 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 yeah Correndo no vento sopra forte E leva os sonhos pelo ar O dia vai, a noite vem e fico a pensar Quanto tempo eu perdi Com tantas ilusões Meu coração se ganhou Não queria chegar Os meus olhos se abriram Voltei ao meu lugar E no caminho da perfeição Eu vou andar Louvarei a Cristo O meu Senhor que me conduz Eu quero caminhar Segundo os princípios Que Jesus nos ensinou Ele é o meu Senhor